This video is brought to you by G2A.com E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de passar raiva. Eu estou ciente de que eu vou passar raiva porque a corridinha é GTA e é uma coidinha que a gente tem que fazer um negócio que roda, arremessar a gente numa rampa que fica parada. Porque o bagulho que roda é uma coisa que roda, a rampa é uma coisa parada. Enfim, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Olha o meu carinha dançando. Opa, a toca tá zoada, hein? Ih, já pariu, agora já não tem mais o que fazer, não vai ficar assim mesmo. Começou mais uma partidinha barotíssima, jovem. Ah, o Killer acabou de... Mano, o GTA tá uma bosta hoje, viu pessoal? Desculpem aí por qualquer coisa, né, que tenha acontecido, por não ter jogado tanto aí. Mas o GTA está com o servidor muito ruim. Na verdade, não é nem o servidor da Rockstar. O servidor também, como sempre, é uma bosta. Mas o jogo, o aplicativo tá bugadation. Caralhão! Gente, eu falei que eu ia passar raiva, eu não falei? O meu carro já está pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Eu não vou nem tentar spawnar, porque assim, eu vou explodir em instantes mesmo. Então foda-se. Foda-se, foda-se. Spawnei, eu vou explodir também. Então vamos pegar a torre. Eu explodi, eu falei que uma hora eu ia explodir, não ia demorar muito. Eu falei que eu ia passar raiva, tem 21 pessoas se matando loucamente aqui por esse mapa. Então eu já imaginei que isso ia acontecer. Mas a parada nem é essa. A parada de passar raiva mesmo é o tiro, né? O tiro é que... Nossa, eu explodi... Mano, cada míssil explodiu uma pessoa. Eu mitei nesse míssil agora. Me desculpe! Ok, posicionei. Onde é que... Agora é a hora que eu subo? Não. Cadê? Minha nossa, é ali. Tá, achei. Achei a rampa. Fiquei confuso aí, ó. Às vezes o mapa não é muito claro, né? Sobre onde a gente tem que ir. Beleza, ó. A gente chega aqui, faz o gol, né? Que da hora, velho. Caralho, o mapa é bom pra caralho. Pra caralho. O cara falou pra colocar GTA, o criador. Eu espero que seja realmente necessário. Porque deixou a pista bem mais difícil. Ai, caralho. Era só passar ali. Eu fiquei enrolando, velho. Que merda. A galera spawna muito perto aqui. Pô, mas caralho, essa coisa aqui de GTA é sacanagem, né, mano? Uou, consegui. Fiz o salto, fiz. Beleza. Ah, tem que pegar ali, ó. Peguei. Caralho, peguei na cagata, mas peguei, velho. Peguei. E agora eu acho que talvez seja a hora que vai me rodar e me arremessar pra lua. Vamos ver. Vai, agora. É agora, time. Oh, Gabriel. Desnecessário, Gabriel. Estávamos juntos, sabe? Sendo amigos, sendo companheiros. O Gabriel decidiu me matar. E aí a gente tem que se arremessar aqui. Pegar esse negócio. Caralho, ainda não acabou, mano. Cadê a etapa do Blow Me? O mapa chama Blow Me. Se chama Blow Me, é porque em algum momento alguma coisa vai ter que te jogar em algum lugar. Ah, não está acontecendo, né, senhores? Eu não sei porquê, mas enfim, que bom. É uma bosta, Blow Me. Acho uma bosta esses mapas que você depende da sorte, sabe? Boinhos, caralho. Caralho, mano. Olha o tamanho de estrutura, velho. Que bagulho foda. Que bagulho foda. Esse aqui é sem maldade. Vai estar no título. Os caras, opa, tipo, todo mundo pra você é o mais foda. Mas esse mapa é um dos mais fodas que eu já vi, senhores. Ele é muito bom, não é muito bom? Eu estou achando ele muito bom. Muito bom mesmo, assim. Tá, eu não consigo agora. Ai, que ódio, eu tenho probleminhas. Eu tenho probleminhas aqui, eu não consigo fazer esse negócio. Eu vou tentar jogar. Aqui eu acho que eu preciso ir mais rápido, se pá, vamos ver. Fui mais rápido, rodopiei pra frente. Aí, garoto, muito obrigado, viu, amigo? Aí, consegui, porra. Caralho, aquele ali é bem difícil, bem mal feito. É muito pra cima o bagulho. Você vai lá pra cima e não consegue pegar o checkpoint. Ok, ok, ok. Tá bem difícil aqui. Consegui. Consegui, posicionei, caí com tudo. Estamos na mira. Boa, garoto. Ah, agora é aqui em cima. Cacete! É difícil pra cacete o mapa, mano. Mas é bom, eu gosto de mapa assim, né? Ele é um difícil, mas ele é um difícil, tipo, alcançável, sabe? Você não precisa, sei lá, se superar, fazer nada de mais. Só seguir no fluxo. Seguir no fluxo do rolê. Beleza. A parte mais difícil é o fato de ser GTA, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Tem ali, ó. Tem que voltar, então. Depois você sobe, você desce de novo. Pega mais checkpoints. Aguenta a galera atirando o míssil do nosso brioco. Opa. Por que tem um cara me perseguindo, mano? Tem um cara me perseguindo, mano. Eu tô sentindo, tô sentindo o cara aqui na minha cola. Eu vou atirar pra trás. Beleza. Aí a gente faz o gol. Fiz a volta? Caralho, eu fiz a volta, velho. Cadê o Blomi? Ah, que legal. Olha que legal. Olha aí, que legal, jovem. Que legal. O cara me explodiu. Então, não teve o Blomi. O cara me enganou. O cara falou que era um mapa de assopro, mas não é não, velho. Não teve etapa nenhuma onde eu precisei ser arremessado. O que deixou o mapa até melhor, porque eu passei bem menos raiva por ele ser assim. Explodiu o... Eu matei o Igor na hora que ele decidiu me matar. Então, ambos se mataram juntos. Nada mais justo, né? Merecidas. Ambas as mortes. Caralho, tinha um cara parado ali tentando dar tiro. Corrida GTA, amigão. Não adianta. Quando é assim, não adianta você querer descer e fuder tudo, tá ligado? É muito míssil, mano. Ô, Igor. Caralho! O Igor já matou três vezes já, velho. Que maluco penteiro da porra. Vamos lá. Tem que se me jogar em cima dessa torre aqui de novo. Tem que fazer o gol. Mano, as barraquinhas do seu Zé ali que dão o caminho, né? Elas mostram o caminho. Show me the way, Sir Zé. Ah! Caralho! Que vesgo, hein, brother. Caraca, nem é tão difícil assim, velho. Eu que fui tontão. Eu fui torto, né, também. Eu não entendi por que eu fui torto nessa rampa. Ah, não, moço. Não, moço! Cacete. Vai, posicionei. Tem que passar no cozinho aqui, ó. Passei no cozinho. Peguei o checkpoint. Agora cai direito o carro de esgramento. Detalhe, aquela hora eu vim pra cá e não era pra vir pra cá, pelo jeito. Aí, o cara spawnou. Aonde eu caí, jovens? É muita sorte, né? Muita sorte pra uma pessoa só. Meu Deus. Vai, missão na galera aí. Missão na galera. Ih, agora deu ruim. Agora deu muito ruim. Já tive que explodir o brother ali antes que ele me zoasse. Fiz mais uma cadin... Ai, ai, ai. Consegui, consegui. Beleza, tá tranquilão. Tá tranquilão. Agora a gente vai subir aqui e fazer a rampita. Joga pra trás. Pega aqui. Beleza. Cair pra fora. Sem problemas. A gente vai spawnar. Já vai estar no ponto. Tô em 7. 9 pessoas aí precisam terminar pra começar a contar a gente de UNC. Eu acho que hoje estou tranquilo, senhores. Eu acho que hoje... Not today. O que falamos para o UNC hoje, senhores? Not today. Caí de novo. Agora, aqui é a parte dificinha do bagulho, né? A gente tem que fazer essa rampa aqui. De uma maneira que... Oplês. Consegui. Já consegui, eu acho. Uh, garoto. Não me explode. Ai, ai. Ah, não. Filha do Mackenga. A mãe de um cara desse tá na zona. Certeza. Caralho, é muito difícil fazer esse bagulho aqui, mano. Ah! Que ódio. Tá, calma. Vamos pensar numa estratégia. Eu tô me jogando pra cima e tô torcendo pra bater em alguém e pro destino me levar aonde eu devo ir. Talvez essa não seja uma boa ideia. Talvez eu tenha que... Não. Talvez seja a única ideia. Que ódio. Mano, já é a segunda vez que eu travo nisso aqui, velho. Tem um método. Alguém manja um método? Tipo, segura analógico pra trás. Sei lá. Por quê? Ai, meu Deus do céu. Ah, mas que caceta. Caceta de burro. Não vai. Foi pra nono. Dá pra fazer isso aqui? Não dá também. Mas não dá, velho. Não dá, velho. O bagulho não vai. Vamos de novo. Eu vou me arremessar pra frente, né? Que nem foi na outra. Eu fiquei dando loops na outra, né? Não adianta, velho. Olha que merda. Olha que merda, parça. Não dá. Só se eu for um pouquinho mais devagar aqui. Tipo, mais devagarzinho assim, ó. E me jogar aqui assim, ó. Eu acho que essa aqui é uma estratégia. Calma. Ah, caralho! O Fred Ribeiro me matou de novo. O que o Fred tá fazendo? Ele abandonou a corrida e decidiu ficar ali só explodindo a galera? Ah, mas caralho, velho. Mas que caralho, ó. Ah, eu tenho de paraquedas. E se eu fizer... Ah, já sei. Se eu fizer assim, ó. Desce. Pula do carro, viado. Ah, mas é burro pra caralho. Ficou duas horas pra descer do carro. Maluco babaca. Ah, é burro pra cacete, mano. Mandei o cara... Ih, fudeu. Terminou o sexto. Eu travei aqui no bagulho. Eu vou tomar NC ainda. Vocês acreditam? No final das contas. Eu pensei que eu estava tranquilão. Eu pensei que não ia rolar um NCzinho dos jovens. Vai rolar. Vai rolar um NCzinho. Me fudi. Não consigo fazer esse bagulho besta aqui. Que agoni... Eu estou agoniado. Isso é o tipo de coisa que me irrita no GTA, assim. Ah, caralho. Ah, caralho. O Fred está de sacanagem, mano. O Fred está de sacanagem. Que merda, hein. Caralho. Como tem filha da puta nesse rolê. Não vou conseguir nunca, porque o Fred... Explodi ele, mas ele vai spawnar e não vai dar pra fazer nada. Vou tomar NC. Filha da puta! Caralho, que ódio. Nossa, eu estou com muita raiva. Eu estou com muita raiva. É sério. Eu não vou jogar GTA por um mês agora. Agradeçam o senhor Fred por isso. Olha, ele vai me atirar de novo, ó. Ó, ó, ó. Não, agora eu consegui. Mas já era já, porque agora não dá mais tempo. Cinco segundos para fazer um checkpoint, é isso? Olha onde eu vou tomar o NC. Olha onde eu vou tomar o NC. Era só subir no telhado, velho. Estou me aposentando, tá? Eu não jogo mais GTA nunca mais. Se vocês gostaram do último vídeo de GTA do canal, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Queria agradecer o apoio de todos vocês até hoje, né? Que curtiram os vídeos de GTA. É mentira! É mentira! Só basta o cara ainda vir me xingar nos coitados e falar Ah, o Patife não sabe perder. Depois eu volto com mais GTA, né? Hoje foi foda. E aí, pessoal? Muito obrigado. Fred Ribeiro é o próximo banido do comando. Até o meu YouTube, moleque. Abraço do Patife, até a próxima. E valeu!